Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Nessa edição vamos rever a reportagem sobre fundo de garantia do tempo de serviço FGTS, quem tem direito, quando é possível retirar o valor e o que fazer quando a empresa não faz os depósitos mensais. Também vamos ver que em casos de execuções fiscais, o devedor pode substituir o pagamento de fiança bancária para seguro-garantia. E ainda, juízes que acabaram de ser empossadas no Tribunal Regional Federal da Primeira Região participam de curso de formação. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. Dois empresários investigados na Operação Custo Brasil, um desdobramento da Lava Jato, não conseguiram afastar medidas cautelares no Superior Tribunal de Justiça. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de eliminar em favor dos empresários Joaquim José Maranhão e Emanuel Dantas do Nascimento, sócios da empresa Consucred, investigados por suposto envolvimento em pagamento de propina a servidores públicos e agentes políticos. Os empresários foram investigados durante a Operação Custo Brasil, um desdobramento da Lava Jato. E por isso foram submetidos a medidas cautelares, como a apreensão dos passaportes e a proibição de manterem contato entre si. Eles também firmaram um acordo de cooperação técnica com o Ministério do Planejamento, que teria movimentado mais de 100 milhões de reais, supostamente utilizados de forma ilícita. No STJ, os empresários alegaram que as medidas cautelares não foram fundamentadas, principalmente a que impede os sócios de manterem contato entre si, o que prejudicaria o trabalho da defesa. Mas a ministra Laurita Vaz discordou e entendeu que as medidas impostas não se mostraram desproporcionais. O STJ decidiu que em casos de execuções fiscais, o devedor pode substituir o pagamento de fiança bancária para seguro-garantia a qualquer momento. Em execuções fiscais, o devedor tem a possibilidade de pagar a dívida por penhora, fiança bancária ou seguro-garantia. No caso da fiança bancária, o banco se responsabiliza por quitar a dívida e o devedor paga o valor para a instituição financeira com as devidas taxas. Já no seguro-garantia, é uma seguradora que fica responsável por quitar o débito. Esse advogado explica que a lei de execução fiscal e o novo CPC garantem ao devedor a mudança da forma de pagamento de fiança bancária para seguro-garantia a qualquer momento no meio do processo. Mas é bom ficar atento. Essa troca não pode ser feita quando a garantia de pagamento é depósito em dinheiro. É necessário que o judiciário tenha a sensibilidade de ver caso a caso. Tem realmente contribuintes que podem apresentar como garantia esses ativos financeiros. Mas tem alguns contribuintes que não têm essa possibilidade. E diante disso, o judiciário tem que aceitar a velha e antiga penhora, como sempre se aceitou. Aqui no STJ, foi julgado o caso em que o Banco Itaulizem não repassou ao município de São Paulo o crédito correspondente ao imposto sobre serviço de qualquer natureza dos anos de 1999 a 2004. O banco ofertou inicialmente títulos da dívida pública, que depois foram substituídos por fiança bancária. Ao pedir a substituição do pagamento por seguro-garantia, a Justiça Paulista negou a troca, alegando não haver amparo legal. O banco então recorreu ao STJ. Os ministros da segunda turma aceitaram o recurso e determinaram o retorno do processo ao Tribunal de Justiça de São Paulo para verificar as condições da troca da forma de pagamento. Homem que estava preso preventivamente desde abril de 2015 tem excesso de prazo reconhecido e direito de habeas corpus garantido. A decisão foi da presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, que aceitou os argumentos da defesa do homem. Ele estava preso desde 2015 por roubar um celular. O pedido de habeas corpus já havia sido feito no Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas o juiz só concedeu a ordem para que o julgamento do processo fosse realizado durante o ano de 2016. Como isso não ocorreu, a defesa do acusado entrou com medida de urgência no STJ. Ao analisar o caso, a presidente do STJ constatou que o juiz, de primeira instância, demorou quatro meses para analisar o pedido de liberdade provisória do acusado e que o julgamento foi marcado para agosto de 2017, quando a prisão preventiva completaria dois anos e quatro meses. Este advogado explica que, pela lei, não há um prazo para a prisão preventiva, mas a medida tem natureza cautelar e, por isso, deve ser usado o princípio da razoabilidade. A prisão preventiva é uma exceção. É uma prisão de natureza cautelar, ou seja, só deve ser decretada quando absolutamente necessária, porque a regra é que uma pessoa só possa ser presa após uma sentença condenatória transitada em julgado. Para a ministra Laurita Vaz, no caso analisado, ficou evidente o excesso de prazo na formação de culpa. Por isso, o homem vai aguardar o julgamento em liberdade. Olá, nesta semana nós vamos falar sobre bullying, aqueles apelidos desagradáveis e brincadeiras humilhantes que podem causar mais danos até do que a própria agressão física. No programa Antes e Depois da Lei, você vai saber que, desde 2015, com a criação da lei anti-bullying, as escolas começaram a tomar medidas de prevenção a esse tipo de atitude. E no quadro STJ Entrevista, nós convidamos um especialista para falar sobre compras pela internet. Ele vai explicar quais são os direitos do consumidor e também quais são os deveres das empresas. Tudo isso e muito mais você acompanha pela Rádio Justiça e também pela nossa página na internet. E depois do intervalo, você vai rever o bate-papo aqui no estúdio sobre fundo de garantia do tempo de serviço. Quando é possível retirar o valor? E o que fazer quando a empresa não faz os depósitos mensais? Não sai daí, eu volto já. O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes, com o objetivo de divulgar a jurisprudência do Tribunal, o Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação. Ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do Tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Nos programas que vão ao ar neste mês, estamos reprisando as entrevistas que movimentaram as redes sociais do STJ Notícias. Nesta edição, você vai rever o bate-papo que tivemos aqui no estúdio sobre fundo de garantia do tempo de serviço, o FGTS. Você sabe quem tem direito, quando é possível retirar o valor e o que fazer quando a empresa não faz os depósitos mensais. A nossa conversa foi com a advogada trabalhista Raquel Rieger. O programa foi ao ar no dia 14 de maio de 2016. Antes, uma reportagem sobre o tema. Vamos rever. Cássia trabalhou durante dois anos em uma empresa de informática. A filial em Brasília fechou e ela foi demitida. O alívio veio depois de sacar o dinheiro da rescisão. Ainda mais que eu tenho uma filha e sem trabalho, eu acho importante esse dinheiro guardado para me resguardar futuramente. Tiago também sacou o valor do FGTS e faz planos com dinheiro. Para pagar a prestação do carro, uma só, porque é pouco, dá para dar uma enviada no mês. O FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, é um dinheiro separado todo mês pela empresa em uma conta para o trabalhador. Esse valor fica em uma espécie de poupança e corresponde a 8% do salário do funcionário. Se ele for demitido sem justa causa, pode sacar o dinheiro. Todo trabalhador contratado pelas regras da CLT à consolidação das leis do trabalho, trabalhador rural, temporário, avulso e atleta profissional tem direito ao fundo de garantia. Quem ocupa cargo de diretor não empregado pode ser incluído no sistema a critério do empregador. O dinheiro é retirado, na maioria das vezes, para comprar imóvel, quando a pessoa se aposenta ou é demitida do trabalho. O valor pode ser sacado assim que a empresa comunica a Caixa Econômica Federal da demissão do empregado. Hoje, por exemplo, se ela tiver o contrato rescindido sem justa causa, o seu próprio empregador, ou seja, a empresa, já nos informa e quando o trabalhador comparece a uma agência da Caixa, a um lotérico, ele já saca o valor. Isso acontece no prazo máximo de cinco dias. É importante que o funcionário monitore se o depósito na conta é realmente feito todo mês. O extrato pode ser acompanhado pela internet, no site da Caixa Econômica Federal, por mensagens via celular ou ainda recebido em casa a cada dois meses. Para isso, basta ligar no telefone 0800 726 0101 e solicitar o envio do extrato. A Caixa lançou a primeira versão da APP do FGTS direcionada aos trabalhadores. Ele baixa esse aplicativo e ele tem como acompanhar a todo momento a sua conta vinculada. Se a empresa não depositar o dinheiro, o funcionário pode comunicar ao sindicato da categoria de forma anônima. Outro canal de denúncia é a superintendência regional do trabalho. Se o empregador não faz esse depósito, ele pode ser obrigado a fazer ou por uma fiscalização do Ministério do Trabalho, que é quem é responsável pelo fundo, ou então por uma decisão judicial na Justiça do Trabalho. Se a pessoa saiu da empresa e demorou a perceber o erro, pode recorrer à Justiça. Edivaldo viveu esse drama. Ele trabalhou em uma emissora de TV durante 19 anos. Nos últimos dois anos de trabalho, a empresa não depositou o valor do FGTS. E o caso só foi resolvido na Justiça. Comecei a notar que um mês eles depositavam, outros não depositavam e fizemos um grupo na época e entramos com um advogado na Justiça, com a ação. Na época nós levamos quase dois anos, eu e esse grupo, para receber. Entramos com um advogado particular e formamos um grupo e entramos. Na época foi um montante bom, não consigo recordar, mas foi um bom dinheiro. A gente até que faleceu, que está aguardando, não sei se os herdeiros vão conseguir recuperar esse dinheiro, não sei. Para não sofrer mais com isso, agora Edivaldo está esperto. É um dinheiro que é super importante e acho que até hoje em dia eu já tenho esse hábito de estar sempre conferindo se está sendo depositado ou não, porque depois para você correr atrás é um pouco complicado. Nós colocamos esse assunto nas redes sociais e muita gente que nos acompanha teve dúvidas. Por isso, convidamos a advogada trabalhista Raquel Rieger para responder essas perguntas. Raquel, seja bem-vinda ao STJ Notícias. Muito obrigada. Vamos para a nossa primeira pergunta? É do Facebook. É a Luziane Freitas. Ela fala, tive câncer de tireoide e já consegui sacar o FGTS. Hoje faço o acompanhamento. Tentei sacar novamente o fundo e foi negado. Informando que só era liberado quando não há cura. Procede ou não? Ela quer saber se pode requerer judicialmente. Pois então, a lei do FGTS, ela prevê casos específicos em que o trabalhador pode utilizar então seus depósitos de FGTS que estão na conta vinculada. Os casos de câncer estão ali exatamente previstos, assim como casos de HIV, por exemplo. E até mesmo doentes já em fase terminal. O que acontece é que se não houver um laudo médico dizendo que essa doença continua a existir, pode haver aí uma negativa da Caixa Econômica Federal, que é quem administra os depósitos em relação a esses saques. É isso. Nossa segunda pergunta é da Fernanda Lima. Ela fala, se o trabalhador decidir abrir a própria empresa e mesmo assim continuar empregado, ele perde o direito ao FGTS? Pois então, na pergunta da Fernanda, o que acontece é o seguinte. Se o vínculo de emprego continuar, então os depósitos de FGTS continuam também a serem depositados. Se a pessoa deixa de ser uma empregada e aí se torna proprietária de uma empresa, aí ela é uma autônoma e, no caso, não vai haver o direito ao FGTS. É isso. Vamos para a próxima. Anderson Salles, o que a pessoa deve fazer quando o FGTS está sendo recolhido, mas não está sendo depositado? Se não está havendo depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador na Caixa Econômica e ele precisa ir até uma agência da Caixa e verificar esse extrato, se está havendo esse pagamento ou não, se não for possível resolver de uma forma administrativa conversando com o seu patrão, aí é preciso que você entre com uma reclamação trabalhista para cobrar, então, esses depósitos. O que é importante salientar aí é que, pela lei do FGTS, a prescrição para cobrar esses depósitos não realizados, ela era de 30 anos. Ou seja, naqueles vínculos de trabalho bem longos, o trabalhador tinha mais tempo para cobrar esses depósitos. A partir do final de 2014, o STF decidiu que essa prescrição é apenas de cinco anos. E por quê? Porque o FGTS, os depósitos de FGTS, são considerados parcelas trabalhistas. E se a prescrição, o tempo que o trabalhador tem para exercitar, para exercer o seu direito, é de cinco anos, então, essa prescrição deveria ser de cinco anos. Então, esse é um alerta que eu faço, que as pessoas realmente verifiquem seus extratos e cobrem logo, caso não esteja acontecendo. Nossa próxima pergunta é sobre a revisão. A Laís Souza quer saber quem pode pedir a revisão do FGTS. Durante um bom tempo, especificamente desde 1999 até 2013, a TR, que é a taxa referencial que a lei do FGTS previa como correção para esses valores que estão lá depositados na Caixa Econômica, ela praticamente zerou. Ou então, ficou bem abaixo da inflação. Então, na verdade, quem tinha um vínculo de emprego, uma carteira, sua carteira de trabalho assinado nesse período, desde 1999 para cá, pode requerer, então, a revisão desses depósitos do FGTS com base em um índice que seja diferente da TR, que seja maior do que a TR. Agora, essa discussão, ela está, por enquanto, aguardando o julgamento no STJ, porque houve um recurso repetitivo e, por enquanto, nós não sabemos ainda o que é que vai acontecer em relação a esse índice. É isso. Nossa próxima pergunta é do Avelásio. Estou de licença há mais ou menos um ano. A empresa continuará a pagar o meu FGTS? Aí, a resposta, infelizmente, é depende. E depende de quê? Da natureza desse afastamento do Avelásio. Se o Avelásio sofreu um acidente de trabalho, aí o empregador dele, o patrão dele, é obrigado, sim, a continuar a fazer os depósitos de FGTS. Se for um auxílio-doença, que é uma outra modalidade de afastamento, aí esses depósitos não são devidos. Então, tem que ver a natureza desse afastamento dele. Nossa próxima pergunta é sobre aposentadoria e envolve aposentadoria por invalidez. A Sassa quer saber como que faço para sacar o FGTS. No caso da aposentadoria, por invalidez. A aposentadoria, segundo a lei do FGTS, é uma das modalidades para se fazer a movimentação, então, dos valores que estão lá depositados. E aí, sim, ele precisa ir até a Caixa Econômica Federal, levar consigo o documento do INSS, que comprova que ele está aposentado por invalidez, e aí ele pode fazer a movimentação, então, desses valores. É isso. A próxima pergunta é da Elisabeth. Ela explica a situação dela, ela fala. A Elisabeth fala que trabalhou 30 anos no serviço público e se aposentou. E quando foi sacar o FGTS, não tinha nada para receber. O que ela deve fazer? Aquela mesma situação no início? Na verdade, aí a gente precisava saber se a Elisabeth, ela tinha, se ela era servidora pública, e aí servidores públicos não têm direito ao FGTS. Ou se ela era uma empregada pública, ou seja, se trabalhava numa empresa pública regida pela CLT. Todo trabalhador com carteira assinada, regido pela CLT, tem direito ao FGTS. E se ele não foi depositado, então tem que entrar com uma reclamação trabalhista para cobrar esses depósitos. Aí vale de novo aquele alerta. O prazo agora é de cinco anos. A lei previa antes que era de 30 anos. Então, no caso dela, que tinha um vínculo tão longo, se ela for realmente uma empregada de uma empresa pública, ela tem que entrar com uma reclamação trabalhista mais rápido possível para cobrar, porque ela só terá o direito aí nos últimos cinco anos, infelizmente. É isso, Raquel. Muito obrigado por esclarecer todas essas dúvidas dos nossos telespectadores e internautas. Eu que agradeço o convite. Olha, vale lembrar que a partir de março deste ano, milhões de trabalhadores poderão sacar o saldo de suas contas inativas. Para saber se tem direito ao saque, verifique no site da Caixa os canais para consulta de saldo. E no próximo bloco, juízes que acabaram de ser empossados no Tribunal Regional Federal da Primeira Região estão fazendo o Módulo Nacional de Formação Inicial. Eu te espero. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em pesquisa livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas, ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Um homem acusado de estuprar uma menor cegue deficiente mental vai permanecer preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade a um homem acusado de ter estuprado a filha da namorada. De acordo com o processo, o crime foi praticado com a ajuda da própria mãe da menina. Ela teria dopado a filha de 14 anos, que é cega e deficiente mental, e oferecido ao namorado para que ele tirasse a virgindade dela. No STJ, a defesa alegou que a prisão preventiva foi decretada sem fundamentação, a partir de provas colhidas sem autorização judicial. Por isso, pediu a substituição por outras medidas cautelares. Mas a ministra Laurita Vaz não aceitou os argumentos. Assim, o réu vai continuar preso até que o caso seja analisado pela sexta turma do STJ. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, determinou que um juiz de São Paulo deve proferir nova decisão sobre a progressão de regime de um preso para ser examinada de forma concreta a necessidade ou não de realizar exame criminológico. O preso foi condenado a pena de 12 anos e 11 meses de prisão em regime inicial fechado pelos crimes de roubo e resistência. A defesa pediu a progressão do regime. O pedido foi negado pelo juiz de primeiro grau que considerou necessário realizar exame criminológico. Ele deve pontuar as circunstâncias fáticas da questão, colocando, por exemplo, ele já praticou outras vezes este mesmo crime, ele não é primário. O Tribunal de Justiça de São Paulo se restringiu a afirmar que a decisão do juiz foi bem fundamentada. Por isso, a defesa entrou no STJ com o novo habeas corpus, contestando a decisão do juiz de primeira instância. Para a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, o STJ já tem entendimento consolidado de que cabe ao magistrado verificar se o réu atende ou não aos requisitos para a progressão de regime. O juiz pode também determinar a realização da perícia se achar necessário, desde que a decisão seja fundamentada, o que não aconteceu nesse caso. Ainda segundo a ministra Laurita Vaz, a gravidade do crime e o tempo da pena não são argumentos válidos para que se condicione a progressão do regime penal à realização do exame criminológico. Por isso, deferiu em parte o pedido de eliminar em habeas corpus e determinou que o juiz examine a eventual necessidade da perícia, de forma concreta e não apenas baseada na gravidade abstrata. Quando o juiz vai fundamentar a sua decisão, ele deve indicar fatos dos autos de forma concreta, balizando a sua decisão denegatória da progressão do regime. E não simplesmente dizer, ó, esse crime é um crime grave e por isso ele deve permanecer preso. Porque nessa fundamentação, ela é considerada uma fundamentação abstrata. Juízes que acabaram de ser empossados no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, estão fazendo o módulo nacional de formação inicial. Grace está entre os 50 novos magistrados que estão fazendo o curso da Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Antes de assumir como juíza federal, ela era procuradora da Fazenda Nacional e acredita que as aulas vão proporcionar as ferramentas necessárias para conseguir superar os desafios da nova profissão. Eu acho que os desafios são imensos. Você tem que lidar com a sociedade, tem que lidar com os servidores, a estrutura do Poder Judiciário, lidar com casos que exigem uma sensibilidade social, além do conhecimento propriamente dito do direito, mas ao mesmo tempo que é desafiador, é estimulante. O curso ministrado pela Infam tem duração de cinco dias. Os novos juízes serão apresentados ao contexto político e institucional dos principais órgãos do Poder Judiciário. Além disso, vão debater sobre temas relevantes para a conscientização sobre o papel que devem desempenhar junto à sociedade. O presidente da Comissão de Desenvolvimento Científico e Pedagógico da Infam, doutor Eladio Lessei, diz que essa é a terceira edição do curso só este ano. O conteúdo, mais voltado para questões sociais, vai ajudar os novos juízes a entenderem melhor os principais problemas dos estados que compõem a primeira região. Uma região imensa, muitos processos, locais com muitas dificuldades de acesso, muitas dificuldades, muitas vezes, de integração local, e eles precisam ser preparados para isso. Há muitos que passaram pela Advocacia Geral da União, pela Procuradoria da República, Procuradoria Federal, alguns da Advocacia. Então, eles já vêm com alguma carga também de experiência. Só que a visão do juiz é uma visão diferenciada dessas outras profissões. Os ministros da terceira turma reformaram a decisão que havia condenado uma associação desportiva do Rio Grande do Norte a pagar dano moral coletivo no valor de 15 mil reais porque promoveu jogos de azar. A entidade realizou bingos com sorteios de prêmios para arrecadar fundos. A relatora do caso, a ministra Nancy Andrigui, afastou a condenação, pois não houve violação de direito nessa atividade capaz de gerar abalos negativos na coletividade. A presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, negou o pedido de liberdade ao atual vice-prefeito e ao ex-prefeito de Malhada de Pedras na Bahia. Eles foram presos em novembro de 2016 durante uma operação que investiga fraudes em licitações para transporte escolar no município. O esquema teria desviado mais de 3 milhões de reais. E o vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, determinou a suspensão de três ações trabalhistas ligadas a empresas com pedidos de recuperação judicial em andamento. As empresas alegaram que compete ao juízo da recuperação judicial decidir sobre essas questões. O ministro Humberto Martins concordou e concedeu as liminares às empresas, mas o mérito dos pedidos ainda será analisado pela segunda sessão. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook ou de uma mensagem no WhatsApp. E ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau!